Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje nós iremos fazer a resenha da cadeirinha do Theo, que é essa que tá aqui atrás de mim. Eu vou falar pra vocês dessa cadeirinha, vou mostrar detalhes dela, como que ela é, vou falar onde comprei, preço, tudo. Então se você quer saber tudo sobre a cadeirinha que o Theo tá usando agora no carro, é só continuar assistindo o vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo de resenha, já vai deixando um like aqui pra mim, se inscrevendo no canal, tá bom? E fique ligadinho que tá vindo muita novidade aí no canal, então já se inscreve pra não perder essas novidades, beleza? Então é isso galera, chega de blá blá blá, roda a vinheta. Então gente, essa aqui é a cadeirinha do Theo. Primeiro eu vou explicar porque a gente decidiu trocar, colocar a cadeirinha pra ele, porque o bebê conforto já tava bem apertado, ele tá com 7 meses, o Theozinho indo pros 8. Tava bem desconfortável, ele já não queria ficar deitado, o bebê conforto, a criança fica deitada, né? Ele já não queria ficar tão deitado, ele já queria sentar pra ver o movimento, pra ver a estrada. Então por esses motivos a gente decidiu trocar pela cadeirinha. Essa cadeirinha, ela é de 9 quilos até 36 quilos. Eu comprei ela no site do Extra. A gente pagou 179 reais, mais o frete. Eu sei que tudo ficou em torno de uns 211 reais. Então super barata. E eu me surpreendi quando ela chegou, porque pelo preço eu achei que ela não ia ser tão boa assim. Mas eu me surpreendi muito. A marca dela, gente, é Bonpoint. Não sei se tá dando pra ver aí na câmera. Ela tem esse acolcholado aqui, que ajuda o bebê a ficar mais confortável, tá? Ela tem o cinto de segurança, os lugares pra colocar o cinto, ó. Tá dando pra ver? O cinto dela é aquele de 3 pontos, ou seja, aquele que engancha aqui, engancha aqui e prende aqui embaixo. Então é aquele de 3 pontas, tá vendo? Super seguro. Aqui embaixo, a gente consegue regular o cinto aqui, ó. Então você aperta aqui e puxa. E você regula, tá vendo? Apertando lá, ó. Ó, você regula. E também você solta mais fita. Mais cinto de segurança pro bebê. Também tudo por aqui. A regulagem do cinto é feita por aqui. Super prático. Aqui embaixo a gente tem esse botãozinho que se você girar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se você girar, ele vai, ó, inclinando o banco ou deitando, tá vendo? Deixa eu segurar, ó. Ó lá, ó. Aqui, ó. Você gira e ele vai inclinando e vai também deixando mais sentadinho. Então o bebê fica bem confortável, dá pra ele dormir aqui. Super tranquilo, super confortável e super seguro. O cinto de segurança, ele passa por aqui. Minha mão aqui, ó, tá vendo? Ele passa por aqui, por trás dessa almofada e por aqui. Deixa eu virar aqui. E você consegue prender no carro. Então a cadeira fica bem firme, bem presa. Dá pra você usar tanto no banco do meio quanto nos bancos atrás do passageiro, do motorista. Eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô monitorando o telzinho aqui no webcam. E dá pra você usar tanto no banco do meio quanto nos bancos do motorista e do passageiro, tá? Ela tem essa parte aqui que é pra deixar o bebê bem mais confortável, né? Gente, é tudo bem fofinho. O material dela, gente, é um acolchoado bem, bem macio. Eu vou tentar aproximar a câmera pra vocês conseguirem ver. Tipo, é muito macio, sabe? Olha, não sei se tá dando pra vocês verem. Gente, é muito, muito macio. Então o bebê, ele fica muito confortável. E o melhor dessa cadeira é que ela é 3 em 1. O que isso significa? Enquanto ele tá menorzinho, acho que até uns 12 quilos, se eu não me engano, a gente vai usar com essa proteção que é pra ele poder acomodar bem mais o bebê. Depois que ele já tiver com maior, com mais de 12 quilos, a gente vai tirar essa proteção e vai usar a cadeirinha assim, que ela já vai acomodar melhor também. E quando ele tiver maior, né, lá pra depois de 25 quilos, entre 25 e 36 quilos, ele vai usar só essa parte do assento. E aí a gente vai desconectar aqui, ó. Ela tem esses parafusos, tá vendo? Aqui atrás. Você vai desconectar e vai ficar só o assento pro bebezinho sentar. Que é aquele, aquelas cadeirinhas de assento, né? Então como eu falei, ela é de 9 a 36 quilos. O Teozinho já tá com quase 9, ele tá com 8 quilos, 900 e pouquinho, quase 9. Então ele já tá cabendo super bem nessa cadeira. Ó, aqui atrás ela é toda assim de plástico. Toda de plástico. O cinto tem 3 níveis pra você colocar. Então se o bebezinho for menor, põe no de baixo. Acho que o Teozinho tá usando no meio, tá super dando certo pra ele. E é assim, gente, ó. O tecido sai pra você lavar. Se você quiser tirar pra lavar o tecido, ele super solta. É muito fácil de lavar e colocar de novo. Às vezes o bebe suja, com comida, alguma coisa, né? Pelo menos o Teo é um piseiro só. E ela é muito grande, gente. Muito grande mesmo. Tive que colocar na cadeirinha aqui pra poder conseguir mostrar pra vocês. E essa, gente, a cadeirinha que a gente comprou e eu me surpreendi, porque ela é bem firme. O bebê fica bem acomodado. Fica super confortável. Como eu mostrei, ela inclina, então dá pro bebê cochilar durante as viagens. O Teozinho é só entrar no carro e dorme. E ele super dorme tranquilo aqui. Muito tranquilo, muito confortável. E foi uma aquisição, assim, super barata, porque R$211 eu achei muito barato. Eu tava procurando cadeirinhas usadas pra comprar, porque eu tava com grana curta. E o pessoal tava cobrando R$250, R$200 nas usadas. E aí eu decidi fazer uma pesquisa na internet e no site do Extra eu achei essa. É a marca, como eu já falei, é Bom Point. E eu me surpreendi muito com essa cadeirinha. Achei ela super, super simples, que valeu muito a pena o valor que eu investi nela. E tá servindo muito. Então o Teozinho já abandonou o bebê conforto e já veio pra cadeirinha. E a migração foi super tranquila. Ele aceitou muito bem, porque como eu disse, ele já não queria mais ficar no bebê conforto, porque ele ficava muito deitado, né? E a aceitação foi maravilhosa, porque, né, ele fica sentado, ele assiste os desenhos dele no tablet, ele acompanha a viagem, vê o movimento. Então ele adorou muito. Então esse, gente, é o vídeo de hoje. Eu quis fazer a resenha dessa cadeirinha, como eu prometi pra vocês, que eu iria fazer assim que chegasse. Mas eu testei ela por uns dois meses. Ela chegou já tem uns dois meses, mais ou menos. E eu testei essa cadeirinha. E eu queria testar, botar o Teozinho nela, sair com ela, pra poder vir falar com vocês com prioridade. E eu super, super recomendo. Eu vou deixar o link aqui embaixo da cadeirinha. Eu não sei se vai estar no mesmo valor, se era promoção. Mas eu vou deixar o link aqui pra se vocês quiserem adquirir também, tá? Vai estar aqui linkado aqui embaixo. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou da cadeirinha, se você já comprou, quais suas experiências. Que a gente pode estar ajudando outras pessoas também, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!